Fala galera, boas vindas a mais uma gameplay aqui no canal. Hoje a gente vai jogar um Draft Club, que é um evento organizado pelo Team Cat. A galera que faz esse draft semanal pra streamers. Então, todo mundo aqui tá streamando, tá galera? Não sei se você vai ver as outras gameplays, é só procurar os canais. E é um draftzinho, um poddraft, né? Então a gente vai usar esse site aqui maravilhoso, chama intgadraft.tk pra simular um draft, depois exportar as cartas pro arena e jogar. Lembrando que esse draft aqui é só pra streamers, mas a gente também faz esse tipo de draft aqui lá no nosso grupo de apoiadores, tá galera? Se você quiser participar, apoia-se, barra, amigos cheiros. Inclusive rola uma premiação em gemas. Parceria aí do site Matirino com o Wizard of the Coast, que é a plataforma que a gente roda os torneios, né? Só vou mostrar aqui pra vocês. Então esse aqui é o site, né? O Matirino. Então... Tem os nossos eventos também, tá? O draft todo dia é a Liga My Angels. Se você procurar por eventos no Matirino, aí você até vai encontrar. E é isso aí, pra participar é só colar no nosso Apoia-se. E lembrando também, a gente também tá na Twitch e no Twitter, com o mesmo username. Quem quiser o link do Apoia-se tá aí na descrição do vídeo. Vamos só esperar começar aqui a mesa. E vamos nessa. Partiu, galera. Uh, precursor golem, P1-P1. Eu não joguei com essa carta ainda. Mas não acerta muito fácil o pique aqui. 3-3-3 por 5 mana, velho. Em color, vai em qualquer deck. Aí, de resto aqui... Goiânia eu não vi fazendo muita coisa. Tem uma 10, que eu acho que seria meu pique se não fosse golem. Comuns, a situação tá meio triste também. Tem a Citanu, eu acho que seria meu pique se não fosse 10 e golem. E aí, depois, sei lá, Paratrooper é legal, Sternlesson é legalzinha, Elite é usável, os Unerfg são usáveis. Esse pack não tá ruim. Butcher também até que é bem razoável. Mas é um golem fácil, não tem erro, não. Bem contente de abrir uma bomba dessa no pack 1. Ainda mais em color. Ai, vamos lá. Não, o Raunter tá passando pra gente, tá ótimo. Toptero. Mutch. Tem Disfigure. É, a melhor carta é Mutch. Tem oportunista, Disfigure, Prison Sentence. Esse pack tá bem forte, mas eu vou pegar o Mutch pra continuar em color. Eu sou incapaz de passar esse cachorrinho. E assim, Totter é legal, Stern é legal, Vermin é legal. Esses dois primeiros packs estão bem fortes, assim, na moral mesmo. Mas vamos de doguinha. Dog e cachorreira, literalmente. É. O famoso cachorreira. Dogger fall. Esse sand, right in my ear, It's like it's coming from my own head. It's got me mixed up, trying not to give up. Tell me there's a way to get out of here. Oh, fixe. Aqui a gente tem Máscara e Cinder Maw. Eu acho que são as cartas mais acima, assim, que estão em contenção aqui. Outra eu preciso de um Sentence. E depois Lanterna. Acho que Máscara e Cinder Maw estão um pouco acima de Sentence. Acho que eu vou pegar Mask. Eu acho que eu vou pegar Mask. Continuar bem flexível aqui. Tipo, esses Unerf aqui são coisas que você splasho, às vezes nem precisa. Eu usei Mutching o W já, então assim, tá suave. Giant Growth é muito bom com Golem, né? Mas eu não acho que é o pique aqui, porque a gente tem um Drop 2 branco. Cartas que custam 2 mana, sobem muito. Esse pack já tá bem mais fraco. Já deu uma queda forte, assim. Não tem muita opção aqui. Mas Vanguard bem legal com Golem também. É legal com Mask. São dois artefatos entrando. Interessante. Refractor, Repair e Recharge. Há um Vulture na minha perda. Aqui eu acho que eu pego Refractor e investi no futuro do meu draft. Refractor pra mim caiu bastante desde o começo da edição, mas acho que ainda é uma carta, de certa forma, importante pra enablar os Splash e tal. A gente começou com uma carta branca e quatro artefatos. Legal. Muita coisa ainda pra fazer. Opa! Prison Sentence Pique 6. Isso aqui é interessante. Essa carta é muito insana, velho. Na moral mesmo, Sky 2 aqui é muita coisa. Cada um dos últimos dias, eu fico mais impressionado com isso aqui e tal. Acho que é o pick fácil aqui pra nós. É interessante ficar aberto também. Qualquer coisa que melhora a gente pega, né? Lenshwood Prowler é a melhor carta aqui, porque enabla os deckzinhos de Citanu. Bom com a Nerf também. Não sei se vocês viram a imagem nossa fazendo um 2-2-2, Milan 3, carta de Nerf. Na última gameplay que eu postei lá hoje. Primeiro jogo, mano. Prowler na 2, Milan 3, a Nerf. Coisa linda. Oliveira Campos e Arthur, valeu por deixar seu Prime aí conosco, My Angel. Valeu demais pela força e pelo empenho em salvar a atmosfera terrestre do foguete do Jeff Bezos também. Valeu demais. Três meses conosco. De Prowler. De Prowler. Três meses conosco. De Prowler. Eu vi a galera falando dessa carta aqui. A galera, no caso, é o Jake Brown Montando um deck com três dessa Acho que eu pego um Desenchente, né? Mais responsável A gente vai precisar de algumas interações também Poddraft Eu sei se eu quero começar Desenchente main deck Provavelmente quero ainda Mas pra mim Desenchente caiu muito Desde antes de jogar a coedição até agora Elite? Arrumar vários Drop 1 Elite fica bem quente Da hora com Recommission também Tem Onuleto também Mas acho que eu vou de Elite Elite é mais fácil, assim, digamos Fazer funcionar O Onuleto é mais genericamente bom Eu acho que a gente nunca corta um Onuleto Tenha Nerf e tal Mas o teto da Elite é mais alto, eu acho Não tenho muita certeza desse pick aqui não, viu? Na real Eu não tenho tantos Drop 1, assim, necessário Pra Enable a Elite também, né? Acho que eu vou pegar o Onuleto Que é mais safe Uh, Gaius Gift na roleta Que delícia Precursor, Golem Adora Prowler Um tourão também Acho que eu vou pegar outra Prowler Tá no Stingering Parece bem interessante com o Golem Pegar as 20 Gemas aqui Melhor pegar uma carta útil, né? Será que ele que Metal Coaching faz alguma coisa no formato? Eu acho que não E eu tinha um Magic Não é ruim Tem Mind Worker também Eu acho que eu prefiro pegar Mind Worker Vai que a gente termina fazendo um Tron aqui Vamos lá, pack 2 Talvez a gente até pegou Elite Ao invés do Onuleto Acho que foi o único pack mais Único pick Mais incerto, assim Isso foi bem de boa Eu quero aqui Citanus Citanus Tambor Tambor N Net Melhor carta de longe aqui Ahn O que mais que tem aqui? Tem Oportunista Acho que seria meu próximo pick Depois de Net Tem um Paratrooper também Eu até gosto de uma cópia Nos meus decks branco Até duas Mas Net tá muito Além das outras coisas aqui Eu queria umas Oportunist Real oficial Pra poder fazer Golem E o Onuleto Na 4 Isso é bem importante Dar um Up na carta E a gente não tem a carta Vermelha que vai fazer Power Stone por 3 Mano Carta branca Desculpa Igual a gente tem A vermelha e a preta E a azul E a verde Só branco Que não tem um 3 Mano Faça uma Power Stone E outra coisa Mas aí com uma Citanou E Tambor A gente resolve Ai Lauren versus Cohort É a Escavation Explosion Também Nossa Lauren devolvendo Golem É Disgusting Não tem muito mais coisa Que ela devolve Acho que eu vou pegar Corte Corte É mais absolutamente Poderosa Agora Sim Major I know So Well Vamos lá Thinking to pretend It's a time Citanou Uh Recruitment Officer Nossa Essa carta Solou um jogo Pra mim ontem Esse bicho é muito Insano Late Game Se não tivesse no pack Estaria entre Mud e Citanou O pack bom Esse aqui Depois tem até um Perimeter Patrol Eu não acho ruim Isso aqui roletar Na moral mesmo Até Supply Drop Às vezes até usava Num deck desse Mas vou de Officer Aqui Fácil Um 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 Não vou falar baseado No Gaming Rain Fala os melhores Peraí Deixa eu só ver o que eu pego Aqui Confrontation É um deck muito bom De Confrontation Mas eu acho que a gente Ainda usa Ah não Confrontation Não pega Será que eu quero Para Trooper Acho que eu preciso pegar Confrontation Porque a gente termina Com muita pouca interação Ó Melhor Kamigawa Pra mim Okiba Qual que veio depois Capena Overseer Né Não tem nem Discussão Ah E Baldur's Gate Eu nem lembro Qual que era o melhor Comum de Baldur's Gate Aquele bicho preto Antes de nerfar Pra mim Era surreal Eu não lembro Qual que era o melhor Comum Pra mim Era aquele bicho preto 2-1 Death Touch Quando morre Compre um card Se não estiver bloqueando E aí Dominária Tinha o que Geyser Ah Repossession Pra mim É melhor comum De Dominária Né Real E E agora É Mutt Na Coorte Eu acho que Mutt Tá um pouco Acima de Coorte Tive que escolher Entre as duas Agora Tem um Paratrooper E temos Uma Recommission Também Acho que eu pego Paratrooper Eu quero mais Coorte Pra melhorar Esse Paratrooper Eu tenho Net De interação Também Talvez Vamos usar O TP Confrontation Confrontation Sentence Net Três emoções É o mínimo Do mínimo Tem mais O Desenchente Também Mas a melhor Comum do ano É o Versio Eu acho Né O Versio É a melhor Comum Dei de Sei lá Quando Qualquer Edição Moderna Que você Pegar O Versio É a melhor Comum Tem nada Que se compare Se é que você Volte pra Edições Antigas E tem umas Coisas Fora da Realidade Tipo Sprout Swarm Pestilência Sei lá Mas assim Pra realidade Magic Moderna Eu acho Que sem dúvida O Versio É melhor Que Horder Com certeza Com certeza O Versio É realmente Outra coisa Eu acho Acima de Qualquer Comum Em muito Tempo Mesmo Osso Aqui Eu não acho Que eu quero Splashar Assim Dermal Porque eu tenho Net Eu não Leto Pega esse Tinker Que eu posso Usar Ainda é ok Num deck Bem agressivo Proativo Foundry Inspector É a Powerstone Na 3 Mas é Super Fraca E tem Chaplin Também 2 Sprawler Chaplin Chaplin É melhor Puta Fauna Spectra É muito Fraco 3 2 Jesus Amado É Então Os deck Com 4 Overseer Depois Eu tava Splashando Overseer Suave Dimir Splash Overseer Pack Dos Splash Overseer É uma Beleza E talisman Talisman Parece tão Fraco Aqui Deixa eu pegar Tower Worker Já tem Um Mine Worker A Lauren Roletor Nossa Que delícia Isso que a gente Gosta De ver Imagina Fazer precursor Golem Trocar Do Golem Fazer Lauren Nossa Que Disgusting Patroa Aqui Nove Criaturas Só Até Até Agora Isso Tá Meio Pouco Demais Né Não Isso Tá Errado É Ah tá São Treze Contra Criaturas Artefato Separado Beleza Nove Criaturas E quatro Criaturas Artefato O MTGA Draft Discrimina Como se Não fossem Criaturas Outra Mask Aqui Easy Mask Esse Refractor Tá meio Fracão Não tô Esflashando Nada Além do Mutch Né Tem A Fita De Cantrip Com Vanguard E Patrol Mas Eu Também Não Tenho Tipo As Dissident Da Vida Aqui Pra Eu Querer Tanto Botar Um Artefato Em Jogo Né Nossa Baloteira Fácil Velho 4 4 4 4 Vida É Muita Coisa Tribal De Life Game Né Entre Balote Onuleto Static Ned Aquelas Frator Tá meio Fraquinho Pra Nós Deixar Ali Mesmo Passar O Mutch É Triste Né Mas Fazer O Que Balote Vai Queria Uma Citanus Cadê Meu Citanus Pra Fazer Balote Na 3 Pode Ser Tambor Zinho Também Também Fazer O Coisa Do Mutch Sem Ter Que Usar Refrator Ahn Plachar Junk Arginius Brincadeira Galera Um Speck Triste Pegar Mó Pro Sideboard Eu Não Ligaria Outro Paratrooper Na Real Mas Não é Exatamente Como se Eu Quisesse Dois Eu Não Tenho Os Go Wide Nervoso Eu Acho Que Pegar Mó Pro Sideboard Acrescenta Mais No Meu Deck Nas Partidas Em Geral Assim Ó O Tambor Zinho Nossa Tem Uma Soul Partition E Tem Uma Prison Sentence Mas Eu Acho Que O Tambor Faz De Acelerar Mana É Inestimável Gostaria De Pair Uma Dessa Talvez A gente Até Rolete Elite Aqui Do jeito Que A gente Viu Carta Branca Tarde Tipo A Laura Não Duvido Não Esse Rolete Elite O Tambor Melhor Elite Mas É Eu Quero Demais Um Tambor Um Tambor Rodo 16 Terrenos Só Talvez Dois Sprawler 15 Mas É Muito Pouco Talvez Eu Tire As Sprawler Chaplin Também Não Sei Se Eu Quero Tanto Sprawler Aqui No Fim Das Contas Eu Tenho De Unerf Mutch As Máscara E O Noleto Só Siegel Of Valor Olha Talvez Isso Aqui É O Meu Finisher Nesse Deck Né Pra Ter Alguma Coisa Carnosa Pra Atacar Depois De Encher A Mesa Talvez Eu Nem Precise Mas Vamos Ver É Usável Com Tambor Eu Acho Que Eu Não Quero Mais Refractor De 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 Nenhum Sem Desvio Tindis Dins E É Mais Mutch Aqui Imagina Um Mutch Agora Pique 6 Vai Pedir Muito Parece Que É Elite Versus Gaias Gift 14 Criaturas Só Ai Gift É Muito Bom Né A 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 Fala Luiz Tudo em paz My Angel Alguns Afirmam Que Bora Ser Melhor C Que Você Leste Uma Boa Opção Mas Todos Sabem Que O Capitalismo Falhou Falha E Falará Em Cada Uma Das Sociedades Onde Ele Colocar Seus Tentáculos Que Se Baseiam Na Expropriação E Exploração Do Homem Pelo Homem Bom Demais Eu Que Agradeço Pelo Lembrete Não Se Esqueçam Aí Crianças Up There It Snips Olha As cartinhas De Monohead Sobrando Geobaka Valeu Pelo Follow Boas Vindas Tem Um Worker Aqui Será Que Eu Vou Viver O Sonho Do Tron Ou Eu Vou Só Pegar Um Dois Mano Três Um Medíocre Com Dois Gaias Gift Tem Algum Motivo Pra Querer Ornithopter Ou Não Eu Não Vou Ter Espaço Pra Tron No Meu Deck Vou Pegar O Três Um Medíocre Pelo Menos É Razoável Com Gaias Gift Três Um Nem É Na Verdade Três Um É Só Ruim Mesmo Ah Queria ver Quantos Soldados Eu Tenho Mas Vai Ser Meio Difícil Né Médica Aqui Eu Vou Só Hatear Mesmo Tá Eu Posso Usar Seiju Magic É Ok Com Seiju Eu Não Acho Que Eu Quero Dois Brawler Eu Tenho Lora Não Tenho Nenhum Recommission Nem Nada Tem Usa Nerf Acho Dois Brawler Tá Ok Eu Tô Milando Tipo Nove Cartas Por Deck Mas Tá Ok Um Dois Três Quatro Nerf Cinco Coorte Tá Ok Dezesseis Terrenos Eu Tenho Tipo Dois Officer Paratrooper Máscara Pra Socar Minha Humana E Dezesseis A gente tem uns Ah Eu posso usar Desenchant Também Né 15 Criatura Não Acho que Não vou usar Desenchant Não Tá No side Ah, já acabou o nosso, né? A gente tá esperando a galera terminar aqui, no caso. Deixa eu já ir abrindo a areninha aqui. Eu não gostei disso aqui, não. Bom, galera, então revisando. Ah, as coisas estão fechadas agora, tá? Show. Agora é logo fechado, a gente não tem mais acesso à pool da galera. Maravilha. Então tá aí o nosso deck. Vamos montar aqui. Ah, já tá montado já, né? Praticamente. 9x7, não. Eu quero 8x8. Oh, dá pra botar aqui. Olha só, já puxou automaticamente essa lane de bro. Legal, legal. Você sai de só melhora, né? Na moral mesmo. Sporting TGA. Vamos dar um nome de verdade pro nosso deck, né? Primevo. Primevo. Craft on. Ver se todas as cards aqui são de bro, né? Super importante. Maravilha. Então tá aí o nosso deck, galera. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá. Bora lá. Ok Não tem uma criatura pra virar com o tambor É meio estranha, mas a gente tem a máscara Aqui, vou fazer uma 3x3 nas 3 Se não estiver rolando nada Então vamos lá Deixa eu botar em português, galera Mimilô, que isso, hein Oh, minha criatura Vem pra milar essa máscara e deixar o brawler na minha mão É, tá osso Estourar aqui pra fazer uma 3x3 mesmo Tercei pra não tomar Explosion Porque eu posso voltar com Onuleto Altar, interessante Goblin, interessante Lauren só tem a máscara de alvo Beleza Até que eu quero exilar esse Altar, hein Eu acho que eu provavelmente quero, velho Não vai começar a ligar esses Goblin Vou dar uma... Calma lá, meu anjo Calma lá Posso fazer um leto e jogar outra máscara Coexist, florist, florist, and sun-kissed I think you'd like the background eyes there Aí próximo turno a gente já pode botar uma chonker na mesa 8x8 Uh Essa aí doi eu, hein Louquinha Eu posso só botar uma 7x7 e deixar minha criatura de pé também, né 7x7 vai fazer a mesma coisa que o 8x8 aqui, eu acho Agora é só não tomar Sibling Rivalry, né Ou rouba bicho Operário da Torre, ok Tô nem aí Começar a bater com a 7x7 E eu faço o Lauren, trago máscara Próximo turno eu faço, sei lá, uma 9x9 Tchau, tchau Obrigado. Aqui está uma vulture na minha shoulder. Atacou na jugular, nossa Lauren. Está descovado, não sei onde estou. 9 e 9 eu não entendi o que tá rolando como assim tá rolando é que eu tenho máscaras e várias pessoas falando a live contigo cheguei agora como assim várias pessoas não é um torneio de streamer isso aqui todo mundo que tá jogando tá streamando você procurar aí nos canais aí draft club você vai ver ah aqui tem o truquezinho do item sign damage eu não vou matar o rato é só a gente não matar o rato que a gente não perde o set set botar 1 na refrataria 6 no perário rato não morre não vai trigar não vai dar o menos um menos um ah moleque será que o planeta tava querendo testar se eu sabia disso ou não sei lá tá então raquidos raquidos eu quero trazer desenchante a gente viu o altar né tirar um blanchwood porque eu tô na draw e botar um desenchante parece ruim não é então o raunter também tá jogando brasileiro né acho que é só só o raunter brasileiro mas tem uma galera tem desativar atribuída no time de manhã tem sim sim eu devia ter eu devia ter a boa demonstrada opção aí uai é porque o meu sempre foi desligado mas é perdi a chance de fazer o bagulho didático aí mas é aqui ó galera vocês veem aqui ó jogabilidade pra fazer isso aí que eu fiz dar certo tem que tá desligado aqui ó atribuída no time de combate automaticamente porque senão eu mataria o rato aí daria menos um menos um na minha na minha 7 7 vai fala então pra mim fazer falange aqui falangeira o boca ardente gigante não dá aqui né só fazer a médica então é só um para equipar interessante mas para cada outra criatura é isso de um terreno aqui tirar esse boca ardente né vai atacar não pronto aqui também não tira peraí o que vai resolver primeiro é isso aqui o exílio se não não ganha vida troca o vanguarda no operário acho que não eu tenho um confronto aqui também vou trocar o vanguarda no operário tem mais criatura é valioso também para a insílio ficar maior né peraí peraí dozinho aqui galera só no tron meu só no tron só no tron ch paro valeu pelo falo boas-vindas eu vou fazer a paraquedista aqui no passe para voltar para voltar equipando a insígnia na médica eu vou ter um ataque ela vai estar 4-7 e a gente remove uma coisa no confronto eu ganho tipo 10 de vida 9 ô meu anjo eu vi sua mensagem lá eu não respondi porque já estava começando o game aqui mas deixa quieto não se preocupa não vai um só mesmo paciência o galera que não jogou joga amanhã tá tudo bem eu não vou fazer outro evento agora não foi mal mó trampo tá tudo bem ainda aqui né é o anuleto é que se eu fizer o anuleto eu não tenho confronto épico eu preciso tirar isso aqui logo antes que caia um mine worker também né ela tem que atacar sozinha para ganhar o bônus ok 3-6 lifelink acho que ganha 3 agora eu vou ganhar mais 4 aqui ai que delícia se eu tirar a equipe dela ela morre não ela não morre não é o que está dando bônus não é o equipe mas eu acho que eu quero deixar a equipe aqui na real ganhar vida né pô e aí e aí e aí e aí e aí O que te faz atravessar Essa noite que parece não ter fim Deixa eu experimentar Porque eu... Eu nem jogo esse terreno por causa do Mutch Mutchel, ok Tá bom, 4-1 Mais poucos eu vou percebendo O que está acontecendo Ah, eu não quero virar nenhum aqui na real Estão em casa no mesmo lugar Esse cara que eu não sei gostar Eu só desrespeito a mim Desculpa por eu não ser tão assim Terceirizando a minha dor Confundindo o carencial com amor Ver se não vai desistir Destruiu a insígnia, beleza Mind worker, beleza também Uh, officer The officer Eu quero bater aqui com o paraquediste De anuleto Começar a agressivar Eu acho que eu até quero na real Com a ameaça de ativação Ah, isso tem alcance Esqueci, ué Esqueci do alcance Um, 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 um Mas a gente tira a disponibilidade disso aqui Bloquear o anuleto, né Fazendo ataque com a paraquedista Ah, interessante Interessante Tirar o gênio Eu poderia dar o pump e tirar o operário Mas eu acho que é ruim Fazer o oficial aqui Tem o underth também Então, tipo Eu já vou ativar Porque se eu comprar Blanchard Prowler Eu já casto Ou um outro oficial, né Ou um outro oficial Operário da usina Tá bom Ah Ah O que eu tenho de bicho no meu deck Um Prowler e um Airlift só Na real Não compensa eu ficar tentando ativar isso aqui Eu faço anuleto aqui Ataco Mas eu ataco com tudo Bloca aqui Bloca aqui Bloca aqui Bloca Bloca Tá passando 3, 6, 11 Então eu tenho que blocar aqui também Ah, mas eu não consigo ativar o oficial anuleto Eu consigo ativar também Não, eu consigo ativar o oficial Eu consigo ativar também Eu consigo ativar o oficial anuleto Não bloqueio para que dista Interessante Respeitou Interessantíssimo Então deve ter um outro operário na mão Pra começar a fazer o Tron aqui O bom é que o que ganha vida Só começar a ganhar vida no outro turno só, né? Pelo menos Então beleza, aqui no passe a gente A ditativa oficial Altar, tá Faz um 3-3 Bate 3 o Goblin Eu tenho 26 de vida Tô bem de boa Ah não, tem que ser uma criatura Não pode ser Power Stone Já faz tanto tempo E você não sai do pensamento E eu não sei Como te tirar de mim E eu não aguento Nem mais um só momento assim Aqui eu ataco com tudo Se eu fizer a Coorte Antes Sobra 4 mana Não dá pra fazer a Coorte E atacar A gente espera mais um turno aqui Tá, agora respeitou Obrigado por assistir Tá, agora? E aí 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 E coisas que eu devia esconder Não deve ser difícil Ser inofensivo Dar a outra face pra bater Mas eu não aguento mais Ok, ciclo destruiu o token E quem não viu Que a porta do inferno abriu E comprou o balende Oh, beleza Acabou então Acabou, vai a 1 Mato com tudo Não, acabou, né Não, não acabou Toma pra que diz, tem much Vai a... Quem que tá falando comigo, mano? Es do canal do YouTube O que que essa galera quer, mano? É, perde o board Vai a 1 de vida Eu faço máscara Matei meus dedos Ah, não perde a board Porque pumpo o operário Beleza, ótimo Está a 1 de vida O que que salva aqui? Um Brotherhood's End? Nem isso, né? Surgido de argila Legal Faz uma ficha Interessante Que bom que eu trouxe 10 change Pra quebrar esse altar aí Imagina tomar essa engine 3-3 todos os turnos Deu nóis Deu nóis Lau É isso aí, galera 1x0 Valeu Ringwreck Gol MTG Bora lá, galera Round 2 Tamo 1x0 Aqui no torneiozinho Aprenda agora Squealer Ah Eu vou ficar, velho Na draw A gente acha a planície Com o Blanchewood Também Legal que o Blanchewood Já mila Pra ligar a Lauren Também Aê Pronto Let's go Só passar aqui Fazer para Trooper Em vez do Do Oficial O Oficial é melhor fazer Que eu não tenho mais mana Pra ativar, né Fazer para Trooper Mais eficiente Não fez nada Interessante Nossa Se o turno 3 Era um counter Tô bem contente Tá bom Ah Ah Você tinha paraquedista Também Uh Tava esperando Nossa Que safadinha Porque se tivesse paraquedista E eu tivesse Gaias Gift Aí eu comia paraquedista E eu taquei com mana aberta Só que a hora que o ponente fez isso aqui Viu que não deu a respostinha Do Arena Tava safe Pra fazer paraquedista E comeu um Muito bem jogado Real oficial Assim Aí a questão é Eu vou usar rede Nessa 4x4 A outra opção É fazer tipo Sentença E confronto Rede é bem mais eficiente Né O que que vai cair de muito grande Que a Eu acho que Eu não sei exatamente O que que tem Melhor deixar a rede Para outra coisa Se pá Vou só fazer a prison sentence Aqui Eu não preciso Matar um Dois Agora Tambor Não Não Eu queria outra mana branca Eu quero deixar tambor no topo Eu poderia deixar o Blanche Wood no topo também Para achar outra branca Né Eu vou ter 6 Eu ainda posso fazer rede Quero gastar o confronto aqui Nesse 1-2 Eu senti um nada Tá Agora é até vantagem Se o oponente faz Tipo um Um outra elite Para eu trocar Meu confronto Na Na coorte E ganhar o Unerf de volta Né Ok Já vai ciclar Beleza Uh Legal 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 E aí Eu quero fazer a Lauren Trazer essa máscara Para minha mão Isso é bom Né So tell me lover So tell me lover Ok Ok Outra elite Ok Essa elite vai morrer então No confronto épico Com a coorte Né A gente pode já fazer o Unerf Bater Eu vivo essa contradição De sempre ser Que não Sou So perciente E ainda faço máscara Maravilha hein Então aqui Vamos bater oito Deixou para a gente a nove I'll buy you a rose I'll spare you my life Ah Recomissions Uh Tem a rede ainda Insuportável velho A gente tem uma roca A gente tem uma roca Eu volto fazendo um oito oito Vamos lá Yes 1 a 0 O que era fácil de achar Nem liga a guria E aí Será que eu quero desentiente contra esse deck O que eu tenho de alvo mensageiro A Prison Sentence O W Soldiers Acho que não na real More Pro lado e dormir Ah Tão só Bora Nem liga a guria Pô esse é chatão hein Velho Nossa Esse é chatão pra cacete De vanguarda Pedando só pra você Cacete 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 Obrigado. 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 Vou fazer a corte. Obrigado. 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 Vou fechar minhas emoções aqui. Estetic net do topo é o Nectar. Estetic nets do topo é o Nectar. Confrontation não é ruim também não. Nossa, esses re-commission estão pegando, hein? Morremos, né? Game 3 Tão nos tinkering Dois marcadores Deve fazer bastante coisa aqui nessa match Será que eu tô indo longe demais? A insígnia que parece bem fraca, mano Vou tentar, né? Putz, não Se fosse duas florestas, eu com certeza ia Duas planícies, não, né? Se tivesse um drop 2 branco também Nossa, com certeza Um drop 1, né? Se tivesse um recruitment aqui pra fazer a blind shoot Mas não Ah Nossa, que bosta Ai, ai, ai Vai, moliga, vai Principalmente que pra 7 eu tô muito no sal Eu não acho que eu ganho se eu me ligar pra 5 Esse que é o problema, mano E qualquer terreno do topo A gente faz mais jogada Eu vou ter que manter isso aqui Não tô muito feliz Mas eu vou ter que manter Planície, vai Qualquer um, qualquer um Planície ou floresta Uh Só esse balotão podia estar na minha mão, né? Eu já voltava de balote na 3 Nossa, que delícia Tá Talvez eu respeitei demais isso aqui, velho Eu não podia ter respeitado Não foi isso que aconteceu Eu acho que esse é o rolê, né? Você tem que desrespeitar esse dinheiro mesmo Se pô Aqui eu consigo achar mais gás com o oficial Pelo menos Quer dizer, não, né? Não consigo Fazer a sentence que eu não tomo um recomendo E a gente ainda dá a evidência, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porra, simulacro de simio Você tá de sacanagem Aí faz a visão center aqui E acabou Nossa, fala sério Desenterraria a 2 verde Tá bem longe Fazer que tem a função também Eu precisaria realmente comprar uma Gaia's Gift Pra poder fazer qualquer coisa aqui E aí E aí E aí E aí Botar esse bichano aí pra jogo, velho 7, 5 Ia levar duas coisas, né? Qualquer jeito É levar duas coisas E aí E aí E aí E aí E aí E aí um milhão de mana já para ativar paraquedista é só é só tem outro É isso aí É só o termo. É só o termo quando você diz... É só o termo. Vai trocar o terreno? É só o termo quando você diz... Eu vou segurar essa planície por causa do Much. O máscara é quente demais. Vou bater com o corte aqui. E fazer a mask. Oh, louco, hein? Gastou desenchente na... Beleza, gastou desenchente pra não tomar 3 de dano. Liberou 4-4, né? Beleza. Mas agora a gente vai de máscara. Volta fazendo um 6-6. It's over. It's only over. Nossa, foda é que Recomission pega isso, né? Nossa, Recomission, isso é bom, hein? Caralho, é uma carta branca. Aham. Tá, eu não tenho muito tempo, não. 7-7, vai. Quando a gente bater aqui com 4-4, eu tô chumpando, eu acho. 9, tá próximo de 2 ativação. Faz 1 ativação, agora são 7, voa 11. 2 ativação são 9. 2 turnos. Golem Precursor, é uma carta. Eu vou bater com tudo aqui. Ou ele chumpa, ele toma 9. Try to the testing of errors. Eu preciso bater com tudo, mano? Eu posso só bater com 7-7, com 2-1-1. Porque se eu tomar uma remoção no Golem... Eu não perco tudo, né? Eu não perco o jogo, digo. Vamos jogar safe aqui. Olha que isso aqui também é um Golem. Se achar tipo um Bounce, a gente tá noção. Air Lift, foda-se. Vai comprar a carta. Vai fazer Elite. Morreu. Eu não tenho Letal aqui, né? Nossa, que merda. Eu tinha que ter batido com 1. Não ia fazer diferença, na real. Eu tô morrendo aqui na volta, né? 6, 9, 5, 7. Se não se blocar com Air Lift, eu tenho uma chance. Mas eu não posso bater com tudo. Nossa, que merda. Que situação de merda. Se eu bater aqui... Nossa, eu tinha que ter batido com 1. Aí ele não tinha esse ataque, velho. Tinha que ter batido com tudo. Que vacilão. Mas vamos lá. Não adianta remover isso aí. Eu ataco aqui com os 4 Golems. Come, come, chumpa. Tem que blocar tudo, velho. Aí perde para que disso. Aí não tem mais Letal. Mas tem as Elite. Vai ter as duas Elite atacando. Eu não posso tomar as Elite também. Vai ter esse Nerf aqui também. Eu tenho que bater só com os Golems, na real. Aê! Ufa! Eu tinha que ter batido com tudo no turno passado, velho. Mas... Mas aí foi vacilo, né? Porque ele não podia... Não tinha nenhum ataque aqui, né? A gente podia bater e deixar 1, bababá. Enfim, velho. Eu sofro com esses combates aí. Mas deu nóis. 2x0. Partiu. O jogo Haunter. Estamos aí contra um queridíssimo streamer. Se você ainda não segue, segue o HaunterX. Tanto lá no Twitch, quanto no YouTube, galera. Amor de pessoa. Joga muito bem. Vamos lá. Finalíssima brasileira, então, nesse torneio aqui. Bora! Mascula na 2. Patrulha na 3. Se não tiver nada para fazer, eu faço um 4x4. Segue o Noleto. Papapá. Tá suave. Eu trouxe na primeira match, o Tonietto, que tinha os Altar, que tinha os bichos Tron, sabe? Na primeira partida. Mas nessa segunda, achei que não... Só para pegar, tipo, a gente viu o quê? 1, 2 Pacifismo e... E... E um Combate Courier. Não tinha nenhum alvo. Acho que nessa segunda não valia, não. Porque você tira o Pacifismo e o seu oponente já deu Videncia 2. E provavelmente já fez um ataque, sabe? Você ainda tá perdendo. Ah, o Simio eu não tinha visto no G1. O Simio eu não tinha visto no G1, pra... É verdade. Tem o Simio também, mas... A gente só viu o Simio G2, só. Não ligou a 5. Ai, 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 ai. Isso aqui é osso. Uau. We'll start a fire. And burn some breaches. And burn some breaches. We'll start a fire. Jundeira, hein? Galera, não tem medo de ser feliz, velho. Nossa. Que coisa escrota, velho. Não. Para, velho. Para de crescer essa... Desgrama. Blocair. We'll start a fire. And burn some breaches. We'll make it out of the kitchen. Pô, essa lanterna desligando. Minha lore é um pouquinho desligante. Um pouquinho. também, né? Ufa. Pô, finalmente, hein, deck. Eu acho que é melhor que fazer a 4x4 aqui, porque aí se cresce de novo, eu vou fazer o quê? Dar um double block? É meio ineficiço mesmo. Chega! Um basta! Nessa presepada. Dois terrenos no fundo, olha que delícia, velho. Olha essa carta, mano. O melhor pacifício que eu já vi. Ataliação de seu nível, rende seu MTG Arena. Tá bom, Arena, tá bom. Deixa eu jogar isso aqui, vai. Eu vou jogar isso aqui, velho. Eu vou jogar isso aqui, velho. Eu vou jogar isso aqui. We're the hundred thousand miles. Time and timing is everything to me. Eu vou jogar isso aqui. Eu vou jogar isso aqui. Tá bom, Arena, tá bom. Tá bom, só deixa eu jogar essa, por favor, vai. Vai ciclar, três terrenos em jogo, ah, ciclomatrix, maravilha, achou um terreno, maravilha, vamos de onuletão. Ah, hey Morris, fucker. A fita aqui é uma 4x4, que já resolve, né, eu preciso fazê-la, tipo, eu posso fazer espreitador e fazer a máscara 4x4. Vai ficar um pouco menos vulnerável. Do que fazer uma 6x6, tomar a remoção e chorar. Ou bate na madeira, um sibling rivalry. Weld na lanterna, chato. Weld na lanterna foi chato. Pô, dois exílio, eu posso fazer Lauren pegar o... A insígnia, né? Opa! Ah, vamos começar a atacar, né? Deixa um pau pra ganhar o acesso aí a um lootzinho, beleza. Maravilha. Hsb, God. Hsb, God. Hsb, God. Hsb, God. Hsb, God. I wish it was How we planned I should've said that we'd be happy now Fala, Joca Marcos Fiz um silêncio com o dissidente Máscara e o carinha de um, dois Mas brabo, da hora, da hora Eu tô com o desse montado na arena também, viu, Joca Eu montei ontem à noite, aí eu fui dormir E aí eu acabei nem jogando E aí hoje ficou off meio que o dia inteiro, né Mas eu tô com um desse também, mas da hora Valeu aí por compartilhar Mano, acho que eu vou dar um... Não, eu não tenho o One Earth aqui Acho que vou só trocar aqui Assim vai ficar bem pior, né É isso aí Ah, você tem Máscara também, seu safado Ai, ai, ai Uh, outra Máscara, tá É Bate três, vai lá Eu tenho mais mana Eu tenho várias gifts É só não comprar a remoção exatamente Depois de fazer a Máscara e tal Os bichos vão ficar do tamanho igual Não, Máscara é muito forte Muito forte, muito quente Eu tô jogando com duas aqui nesse deck A carta é animal Fala que esse bicho ainda tá dando vida, né Já ganhou sete de vida Nossa Pra mais, né Eu não acharia ruim ter comprado um terreno aqui não Na moral Pra fazer uma 8x8 Um 5x5 Um 5x5 Tipo, eu posso fazer uma 5x5 Se eu não fizer é muito pala, né Tipo, se eu não fizer o 5x5 Ele sabe que eu tenho alguma coisa, velho Tô entregando que eu tenho o trick na mão E ele não vai atacar Ou só vai atacar se for vantajoso Vamos pagar de boba aqui E fazer o Vai, você não comprou nada Vai Nadinha, nadinha, nadinha Não adianta eu fazer isso aqui Porque com a trick, qualquer uma nos block Não adianta eu dar o double block em algum Painful quandary Tá, entendi Entendi qual que é a sua, meu anjo Então eu vou fazer a médica Descartar a dádiva Equipar a insígnia na médica T4 primeiro Fazer assim, ó Fazer a médica Resolver Nossa, imagina comprar o balote aqui, velho Contra essa painful quandary Que gostoso Que gostoso Olha, a gente bate 5 Imagina comprar o balote Só imagina comprar o balote, velho Queria mais nada Can't beat the best ones Little closer Maybe a bit Pior que eu não posso atacar com a médica aqui Porque eu não passo por cima do 2, 3, né Teria que fazer outra criatura Não quero gastar meu Ganhar as gifts de graça Assim Performance Turn your camera away from me Spear your guts in 8mm Oh, vambora That's where your mouth is Ok, arena Ok Aí eu vou botar a insígnia na médica agora Começar a ganhar vida Um hit aqui que der A gente tá bem suave Porque eu posso pagar 5 de vida Pra ganhar as gifts Tipo, se der uma remoção no gole Eu não vou perder tudo Ah, moleque Da hora Nossa Vou pegar uma brejinha rapidão Ah, moleque 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 Tá, aqui eu quero o desenchente, certo? Cadê o desenchente, eu acho que vou tirar um Prowler, eu tô na draw, o jogo foi bom, né, nossa, beleza, 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 essa mão tá suave. O Router joga muito bem, sim, sim, sempre bons games. Três, um. Prowler aqui. Nossa, ele tem planície também no deck. Hum, eu quero terreno, sim, qual que eu quero? Branco. Oh, lanterna. Fazer o 3-3 aqui é mais eficiente, né? Deixa eu só fazer pra aqui disso, pra bloquear, né? Três, um, a seguir, levou, bom demais. Arena foi beleléu de novo. Não, Leandrão, tá aparecendo a mensagem que tem atualização. Eu joguei essas partidas normal, mas acho que assim que eu terminar essa partida, o Arena não vai me deixar fazer nada. É a final, sim. Pelo menos isso, né? É a final, sim. Não tem nada. Eu perdi um de dano não fazendo isso aqui antes. Sabe o que eu quero fazer? Não tem nada. Eu vou voltar de... Eu vou fazer assim. É, mano, tensão, né? Eu boto fé e a toca, sim. Mas... Mas... Mas é a final, danada. Nossa, velho. Ai, 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 ai. Sempre tem uma coisa pior pra vir. Mas beleza, aqui eu tomo... Faço paraquedista. Faço golem, faço golem, bato sete. E tenho treze de poder na mesa. Treze, potencialmente até dezoito, agora só não tem uma remoção para o golem. Mas mesmo uma remoção para o golem, a gente volta de rede, bate cinco. Much. Achou? Achou, safado do caralho. Muito bom. Taca não. Deixa para bloquear. Vai dar bom. Taca não. Taca não. Vou começar com a Net, que é um de dano a mais por causa da Power Stone. Com a proteção aqui na mão. Sete de vida. Vai lá, my angel. Sete de vida. Vai lá, meu Deus. Não! Tira a mão da minha paraquedista Tira a mão da minha paraquedista Tira a mão da minha paraquedista Vai olhar a própria do topo Tira a mão da minha paraquedista Comprar uma Aqui não tem erro Ele vai ter que chumpar Então não adianta fazer a máscara antes Eu vou ativar Meu 0.3 acabou de sair com o melhor deck Já fiz formato Não acontece Esse formato não é fácil Tem a questão da gameplay também Que é bem delicada Relaxa Acontece Pô galera Vocês estão de sacanagem Acontece Eu estou vendo muita coisa de gameplay também Reparar e olhar essas partidas Sabe? Rever elas Tipo Eu estou fazendo muito 2-1 com deck excelente Mas eu perdi um game Por causa de um detalhe Saca? Acontece O joguinho não é fácil Eu acho que eu podia ter feito o terreno aqui na real Que é um ponto a mais na máscara Eu não acho que muda nada agora nesse ponto do jogo Mas tipo se a gente comprar outro terreno do topo eu digo A máscara é um a mais Não que eu acho que o jogo vai durar muito mais né Pode ser relevante Beleza esse que não bloqueia Vai tentar me matar na volta Será que não tem sibling rivalry? Eu vou fazer de todo jeito oficial né Eu vou fazer de todo jeito oficial né Eu consigo chumpar 2-1 na 7-7 Se ele arrumar uma kill aqui Eu vou ficar muito impressionado Na moral mesmo Remorse ok Acabou agora meu anjo Valeu Raunter É nóis meu querido Ganhamos porra Troféu Nossa Que sofrência Essa busca de troféu Deu nóis 3-0 3-0 Então valeu Raunter Valeu Squealer Valeu quem que a gente jogou na primeira E valeu em Rec Go MTG E valeu também ao Team Cat por organizar Deixa eu só deixar o deck aqui na tela Pra tirar aquele print maroto Opa Gráficos English Então tá aqui o baralho galera Eu acho que Como a gente começou o draft muito flexível né Tipo um golem, máscara, much, uma parada assim Aí eu fui vendo que branco e verde Estava disponível e não teve muito erro Saca? Esse draft aqui foi pegar artefato alto E pegar as coisas tarde assim A gente pegou tipo umas paradas bem tarde Então tá aí Tá aí o deck E é isso aí Galera que tá vendo no YouTube Valeu por acompanhar o canal Mais uma vez Se quiser jogar esses draft aí em pod Confere lá o nosso apoias Que a gente faz esses eventos aqui praticamente todo dia E é isso aí galera Sigam também Raunter A galera que a gente jogou a streamer também Procurar um tweet E é isso aí Até a próxima Valeu